A presidenta Dilma Rousseff esteve hoje em Recife para o velório do escritor Ariano Suassuna. O corpo do dramaturgo foi velado no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco. Por meio da rede social Twitter, a presidenta Dilma Rousseff disse que o país perdeu uma grande referência cultural e que guarda ótimas recordações de encontros e histórias. Ariano Vilar Suassuna foi um dramaturgo, romancista, ensaísta e poeta brasileiro. Nasceu em João Pessoa, na Paraíba. Ariano foi o idealizador do movimento armorial, que busca os elementos da cultura popular do Nordeste brasileiro. Ariano Suassuna era conhecido pela grande ambição artística e pela fina e metódica construção literária. Em uma aula espetáculo em Brasília, no ano passado, Ariano reforçou o amor pela cultura brasileira. O povo brasileiro é de uma criatividade extraordinária, não é? Inventa as histórias mais maravilhosas do mundo. Que povo inventivo, Donado, é o nosso? Às vezes as pessoas dizem, Ariano, você tem uma imaginação, Donado, e a imaginação, nada, é o copinho. Seria o copinho, coisa que o povo brasileiro faz. Lá no Recife, eu estou cultivando um mentiroso. Ele me disse que o pai dele era o maior produtor de mel de abelha do Estado, porque conseguiu fazer um cruzamento de abelha com vagalume. E os bichinhos trabalham de dia e de noite, a luz das velas. É uma maravilha. E você vai assistir trechos dessa aula espetáculo em um programa especial sobre o escritor, neste domingo, às 8 da noite, aqui na TVNBR.